Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Tudo relacionado a nossa fé e devoção você acompanha aqui no programa Pai Eterno Nós estamos no ar e você é essencial para este nosso encontro de irmãos Por isso, muito obrigada e seja bem-vindo Hoje vamos começar com o quadro Mãos à Obra Desde terça-feira eu estou mostrando o teste de vento do novo Santuário do Pai Eterno Depois do túnel de vento, vem uma segunda etapa do teste O túnel onde foi feito o teste de circulação do vento do novo Santuário do Pai Eterno É todo controlado por computadores E quem faz ele é o Marcelo, que é engenheiro civil aqui do Laboratório de Aerodinâmica Como é que funciona o seu trabalho aqui? Bom, através desses dois computadores a gente adquire os valores de pressão No modelo que vão servir para o dimensionamento da estrutura real Os computadores são um para controlar o túnel de vento E o outro para adquirir os valores de pressão que a gente vai usar para dar para os projetistas Para, enfim, para dimensionar a estrutura Sim, o túnel ele funciona de energia elétrica? Energia elétrica, isso Tem um inversor de frequência que controla todas as hélices que geram o vento No motor que está lá de fora do prédio Com o túnel ligado, o professor Assir, diretor do Laboratório de Aerodinâmica das Construções Explica como funciona a ação do vento sobre a maquete e toda a estrutura É possível ver pela minha roupa que o vento aqui, o escoamento é extremamente turbulento Simulando as rajadas que realmente vão incidir no local da construção Então aqui a velocidade vai aumentando com a altura E a turbulência vai diminuindo com a altura Representando o que acontece na realidade Bom, teste feito lá no túnel de vento As informações são geradas para um computador E depois disso, a equipe de profissionais se reúne Para calcular os resultados da ação do vento Sobre toda a estrutura do novo santuário O túnel de vento mede as pressões, turbulências e velocidades A equipe de profissionais fica responsável por calcular os coeficientes de variação do vento E essa parte já do processamento E já dos resultados Percebe assim, tudo amarelinho e laranja está sucionando O azul está pressionando Então olha a diferença A gente não tinha essa diferença tão marcante Quando não tinha essas ligas curvas em cima A responsabilidade do Laboratório de Aerodinâmica das Construções É entregar à equipe de arquitetos e engenheiros da nova casa do pai Resultados precisos de incidência do vento sobre toda a estrutura Através desses resultados É que nós dimensionamos os materiais As dimensões dos materiais Da forma da estrutura Para poder erguer a basílica Em março celebramos o dia de São José Esposo de Maria Bom, e na semana que vem, dia 1º de maio Vamos celebrar São José novamente Só que dessa vez São José Operário Sobre a diferença entre esses dois títulos do mesmo santo E as datas de celebração de cada um deles Você fica sabendo mais na reportagem São José Pai adotivo de Jesus Patrono universal da Igreja E como diz na Bíblia Um homem justo Uma figura especial e querida por todos os cristãos Mas você sabia que a Igreja Dedica dois dias em meses diferentes Para celebrar São José? Cada um com um sentido 19 de março a Igreja nos convida a celebrar A solenidade de São José Esposo de Maria E Patrono universal da vida da Igreja Como Patrono universal da Igreja Esposo de Maria Nessa solenidade a Igreja procura destacar Na liturgia, sobretudo As virtudes de um bom pai De um bom esposo Ele que é escolhido por Deus Como da descendência de Davi Para ser pai adotivo de Jesus Já em 1º de maio celebra-se São José Operário O modo que a Igreja encontrou Para santificar o trabalho humano É levando ao céu O esforço, o empenho De cada operário De cada trabalhador De cada pessoa humana Que procura dignificar a sua vida Nos recursos E assim sustentando a sua família Com honestidade Tendo como modelo o pai de Jesus O pai adotivo de Jesus São José Aqui eu coloco o meu amor Minha gratidão Deposito a minha fé Com gestos concretos de entrega Cheios de sonhos e esperança Juntos construímos sua nova morada Somos todos operários do Pai Eterno Paieterno.com.br Obrigada a você que continua conosco Nós seguimos agora com o programa Pai Eterno E tem participações dos devotos Que estão sempre interagindo conosco Nas redes sociais oficiais Do Padre Robson de Oliveira Acompanhe agora alguns comentários A primeira participação de hoje Veio da Paraíba Foi a Ignês de Castro Dantas Que enviou dizendo o seguinte Trabalho excepcional Das obras sociais redentoristas Tem com certeza O olhar de Deus pousado Sobre os que as promovem E os que nela trabalham Parabéns Padre Robson Deus te abençoe Da Paraíba a São Paulo A Bruna Brianese Palandi Disse que ama o programa Pai Eterno Que acha lindo E que são muito boas as informações Agora tem mineiro Participando da cidade de Uberlândia A Silma Rodrigues disse o seguinte Que lindo e educativo Só pode ser da parte Do Divino Pai Eterno Amém Hoje nós vamos mostrar Que a devoção vai além fronteiras E já chegou a outros países Além do pessoal que mora fora E faz questão de acompanhar tudo Pela internet Tem também a igreja Agora com a imagem do Divino Pai Eterno Na Califórnia Onde existe uma comunidade De brasileiros Esta é a igreja De São Thomas More Aqui em São Francisco Na Califórnia É nessa igreja Onde o Divino Pai Eterno Na sua imagem Será entronizado Junto com a comunidade brasileira Comigo aqui está O Padre Marvin Felipe Ele é o paroco Desta comunidade De São Thomas More Em São Francisco E olá Padre É uma alegria poder Estar aqui com o Senhor Nesse momento E eu gostaria de saber Qual é a sua impressão Dos brasileiros Nesse momento Em que o Senhor Acolhe a imagem Do Divino Pai Eterno Cada comunidade Particularmente A comunidade brasileira Tem muitos dons A oferecer para a igreja Muitos talentos E muitos recursos Eu estou muito contente E muito confiante De que o trabalho Na paróquia Sempre fluirá bem Por causa da comunidade brasileira Tenho certeza De que a comunidade brasileira Está feliz Por estar aqui Nesta paróquia Eles são muito ativos Tem muita energia E muito entusiasmo Em trazer a cultura E a fé Para esta grande área Especificamente Aqui em São Francisco Um detalhe importante O Alexandre é goiano Goiano E qual que é a sua Qual que é o seu sentimento Alexandre De saber que Essa devoção Tão importante Lá na nossa região Em Goiás Hoje está aqui Tão próximo de vocês Para dar um motivo É muito alegre Romero Devoto Divino Pai Eterno Saber da força Que o Pai Eterno Nos traz E agora em especial Estar aqui perto De nós A gente pôde Ouvir alguns testemunhos De algumas pessoas Que testemunhas Para o Senhor mesmo Saber que o Pai Eterno Está tão pertinho Aqui agora Gente que Recebeu graças Está aqui próximo Do Pai Eterno Então é um motivo De muita alegria Para nós hoje Como o Senhor vê Esse trabalho Qual foi a importância Da vinda da imagem Do Pai Eterno Aqui para Para São Francisco Para toda essa região Da Bahia de São Francisco E como Como o Senhor vê A importância Da devoção Aqui para os brasileiros Principalmente para os goianos Como a entronização Já aconteceu agora Na nossa comunidade Com a vida do Senhor Foi muito bom E deixou também Um clima muito agradável Na nossa comunidade É de um grande valor Para nós Porque todo o povo Cuja maioria É de Goiás De Goiânia Fala dessa devoção Faz por essa devoção E trabalham por ela Vai crescer E eu espero que sim Eu espero que você Nesse momento Receba a bênção Do Pai Eterno Aí na sua casa Diretamente do Santuário De Trindade Mas especialmente Aqui nos Estados Unidos Que agora também é Um lugar Onde se anuncia O amor do Pai Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho E Espírito Santo Amém O Carmelo de Trindade Completa uma década De fundação No próximo dia Primeiro de Maio Para comemorar a data O Padre Robson de Oliveira Vai celebrar uma missa Nesse dia Às sete horas da manhã Na Capela do Carmelo Venha compartilhar Este momento com a gente Um abração E até amanhã O Padre Robson de Oliveira 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 Legenda Adriana Zanotto